Olá, o Siga-me de hoje está na Galeria do Palácio da Abolição e a gente vai mostrar para vocês, a partir de agora, a exposição de Roberto Galvão, que se chama Mato Branco. Ele faz uma alusão a caatinga, que é aquela vegetação muito típica do Nordeste. Caatinga, em Tupi-Guarani, significa mato branco. A exposição reúne 103 obras do artista plástico, que está completando 50 anos de carreira. São trabalhos olhos sobre tela, acrílicas sobre tela, gravuras, enfim. Toda a diversatilidade do artista que todos nós conhecemos, que, inclusive, é curador, já fez curadorias, inclusive, fora do país. Toda essa diversatilidade está sendo mostrada agora e a gente vai começar mostrando. Está aqui, Roberto. Roberto, como vai? Obrigado por ter vindo acompanhar a gente. Tudo bem? Beleza. Bom, eu estava falando logo no começo ali que você faz... O seu trabalho é voltado para a caatinga, que é o Mato Branco. Por isso que a exposição se chama Mato Branco. Coincidentemente, quem vier até aqui a esse espaço, de segunda a sexta-feira, de 8h às 5h30 da tarde, aqui na galeria do Palácio da Abolição, vai contemplar, em primeiro lugar, esta obra aqui, que é o Entardecer Violeta. é uma obra acrílica sobre tela. Mas eu queria que o Roberto explicasse para a gente, a gente vai caminhar, a gente vai andar mostrando a exposição. Roberto, você teve a ideia de homenagear essa vegetação típica do Nordeste, que é a caatinga, que é o Mato Branco, a partir de quê? Como foi a história? O motivo, não sei o real, mas aqui, nós, artistas, digamos, de uma região fora dos grandes eixos, a gente tem mania de tentar seguir as tendências das grandes cidades. Vamos caminhar um pouquinho? E eu... Isso sempre foi uma coisa que me incomodou. E eu pensei, por que não fazer... usando o pretexto de fazer arte, fazer a partir da realidade que nos cerca. Então, eu morava em Sobral, passei 10 anos morando em Sobral, e toda semana eu ia e via para o interior. E via aquela paisagem, principalmente nos últimos anos, com uma seca inclemente. e aí pensei, existe uma beleza que precisa ser trabalhada e registrada. Retratada. Por exemplo, aqui nós temos, como eu falei no começo, nós temos a crítica sobre tela, o olho sobre tela, aqui são xilogravuras, a técnica que o Roberto Galvão também domina muito bem. Aqui nós já temos... Monotipias. Aqui? Monotipias. Eu traduzo. São xilogravuras únicas. Eu crio a matriz em xilogravura e faço a impressão rodando as matrizes para obter resultados diferentes em cada estampa, digamos, em cada peça. Perfeito. A gente está caminhando por aqui, tem esculturas também, Alberto? Tem esculturas, sim. A gente está fazendo uma rota como o visitante vai fazer. É tudo inspirado na vegetação, no nosso bioma, e não numa realidade imaginada ou alienada. Alienada no sentido de ir de fora. Entendo perfeitamente. E aqui é outra técnica que o Roberto Galvão domina, que é uma técnica, bico de pena e naquim. Bico de pena e naquim sobre papel. Gravetos com espinhos, que traduz exatamente a vegetação caatingueira, que é a vegetação da caatinga. Aí vocês estão vendo aqui, essa aqui é a folhagem, bico de pena e naquim também. Porque nem toda época do ano, as pessoas aqui dizem, nós não temos estações. Temos, sim. Por exemplo, se vocês olharem agora, os ipês estão florando. Os buganvilles estão lindos como nunca. Então, nós estamos na primavera. É verdade. Eu estava falando também que tem esculturas. Eu já estou vendo aqui algumas esculturas que retratam exatamente uma vegetação seca, sem folhas. Sem folhas. E o emaranhado que os líquens vão construindo na mata. Eu gosto de entrar e passear pela mata. E você disse, no começo, com suas viagens a Sobral, nessa época seca, que nós estamos vendo, inclusive, agora, você vislumbrou essa vegetação e disse, não, vamos mostrar isso, retratar, registrar. Porque tem umas pesquisas aí de mestrado e doutorado, que é o seguinte, as pessoas começam a perceber muito melhor as coisas, ou, se a gente quiser, de uma maneira mais tradicional, pensar, perceber a beleza das coisas, quando os artistas transformam essas visões em arte. Certo? Por exemplo, existem pesquisas que o índio, que não tem contato com essa nossa arte ocidental, ele não consegue perceber a beleza das flores, de uma cachoeira. Então, isso tudo é adquirido pela nossa civilização através da arte. Isso é um fato cultural. Agora, a gente está... Não é um fato espontâneo, natural. Essa obra que a gente está vendo agora, que se chama Entre Espinhos, é a técnica, é aquarela, lápis de cor e nanquia. Aí você já misturou, não é? Eu gosto de misturar, porque, para mim, o importante é que o trabalho tenha um resultado expressivo. Por exemplo, esse aqui é lápis de cor. Aqui, folhas amarelas. É. É lápis de cor. É, é. Porque é o seguinte, eu não sei se é porque eu passei trabalhando muito tempo com arte e educação, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho em que as pessoas, principalmente as crianças, vejam a possibilidade que elas têm de também fazer. Ah, é. Então, eu coloquei desenhos simples, só com nanquim, coloquei lápis de cores, aquarelas, que são os materiais que as crianças têm mais acesso. É verdade. Aqui nós temos mais obras. Essa aqui é a marras, aqui é um desenho, bico de pena e nanquim, aqui você explorou um pouco de flores, de folhas, perdão, e espinhos. A vegetação catingueira, como você chamou. É verdade. E a gente continua aqui mostrando a exposição, a gente vê aí a obra em preto e branco, nessa técnica variada, mas também tem um colorido muito especial, porque você vê cor na vegetação catingueira. É uma possibilidade que a gente abre. Por exemplo, ontem eu conversava com um amigo e ele me dizia que prefere a literatura ao cinema, porque com a literatura ele viaja mais. Às vezes, uma série como essa, que se chama O 15, porque foi inspirada na seca de 15, agora... Essa aqui, que são... Não é o 15, da Raquel de Queiroz. Não é o 15, é a seca atual. A seca de 15. Então, veja, essa série é uma gravura só. Cada gravura dessa, ela complementa a outra, tem um encaixe entre todas essas 15 gravuras. É uma espécie de uma costura, não é? É, é uma costura. Mas você também explora muito nas cores também, a exposição... É, porque, sim, como eu estava falando... Aqui é acrílica, não é? Esse meu amigo, ele dizia, do interesse dele pela literatura, mais do que o cinema. Ele acha que o cinema limita. Então, a obra em preto e branco faz você, espectador, colorir com os olhos. É verdade, as obras de Charlie Chaplin, por exemplo, que é tudo em preto e branco. Eu não lembro nenhum filme de Charlie Chaplin, que deve ter tido alguns, mas... Eu acho que... Mas a maioria é em preto e branco. O último filme dele é colorido. O último, não é? Porque aqueles em preto e branco são vantagens. Aliás, o cinema mudo, ele transmite muita mensagem, porque o trabalhamento de quem está assistindo. O autor, ele tem que... Veja, eu também gostaria de destacar essas três obras aqui, porque são bordados. Ah, é? Bordados. Mas não foi você que fez, foi a Lúcia. Não, o desenho é meu e o bordado é da Lúcia. Ah, da Lúcia e do Galvão. É a minha mulher. É verdade. É aqui o Mato 1, tem aqui o Mato Marrom, o Mato, que eu estou falando, é a vegetação. E tem aquele outro ali, que as pessoas passando rapidamente pensam que é desenho, mas não é. É também um bordado. É esse aqui, o bordado. Você fez o desenho e a Lúcia fez o bordado. No tecido. No tecido. Está ótimo. Vamos, então, já finalizando, Roberto, esse nosso passeio. A exposição vai até o dia 20 de janeiro. São 103 obras de arte. Aqui nós temos mais xilografuras. A gente já mostrou uma parte. Mas, Roberto, a gente fica muito impressionado com a visão do artista, do Roberto, particularmente, que é o criador desses trabalhos, uma visão diferenciada da Caatinga, do Mato Seco, da Seca, que já por si mesmo traduz em um ambiente de lamentações, de tristezas. Você conseguiu... Existe um certo preconceito, no sentido literal da coisa, um conceito prévio. E essa série tensiona, de algum modo, quebrar com esse preconceito e abrir novas possibilidades, horizontes de visão da nossa paisagem. Muito bem. Então, só repetindo, você é convidado, de segunda a sexta, de 8 da manhã, 5 e meia da tarde, à exposição Mato Grande, que explora, como a gente mostrou aqui, a Caatinga, com o nosso cearense, Roberto Galvão, que a gente já conhece há muito tempo, 50 anos já de carreira. Então, passa rápido. Mas não é uma longa estrada também. É. Ser artista é legal. É verdade. Muito obrigado, Roberto, por nos receber e mostrar a exposição para a gente. Obrigado. E a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. E com o nosso encontro. Até lá. E com o nosso encontro. A CIDADE NO BRASIL